Segue filmes no teu sonho, se tu gosta, se tu quer, cara, assim, atravessar ninguém e se precisar de ninguém, tu não vai e tu consiga. Fala galera, beleza? Hoje estou com o meu amigo Maurício, nós vamos gravar simplesmente, na minha opinião, o golfe mais bonito do Brasil. Esse golfe, galera, tem mais de 20 modificações, 40 itens e a gente vai explicar, ele vai mostrar detalhe por detalhe, vai falar de cada item. E tem um detalhe, esse golfe aqui é o projeto, terceiro ou quarto projeto, Maurício? É, o terceiro. Terceiro projeto dele e vai ter outro projeto, mas isso aí você tem que assistir até o final do vídeo. Então você já deixa o like, se você tiver alguma dúvida com relação ao que a gente vai falar aqui, você bota aí na descrição do vídeo e não esquece do like. Fechou? Então bora pro vídeo. Bora! Bom galera, estou com o Maurício aqui, o Maurício é conhecido como Nuno, no meu automotivo aqui em Brasília. E ele vai falar um pouco desse projeto. Vai falar um pouco não, vai falar muito, né Maurício? Muito, tudo! É isso aí, a gente vai mostrar os detalhes, vai falar mais ou menos do histórico do carro e de coisas que ele tem pro futuro. Talvez não pra esse carro, Maurício, mas tem que assistir até o final, né? Tem que assistir até o final, vale a pena, viu galera? Não deixa de assistir não. Então é isso aí, então bora lá. Maurício, é contigo a bola. Vamos lá, galera, esse aqui é o Golf 2010, é 1.6, motor A111. Ele é um Golf Sportline, tá? Tem outras versões, mas esse aqui em específico é a Sportline. Tem algumas modificações com algumas peças que nós trouxemos de outros carros, né? Da mesma linha Vague e a personalização de porta-mala, feito com o Zé Carcurson, né? E vamos pra lá, vamos falar agora sobre os detalhes do carro, né? Galera, agora vamos falar sobre as modificações do interior desse carro, beleza? Teto full black, tá? Então toda a parte de tecido... Show de bola! A parte das peças também, em preto, né? Painel, vamos falar sobre o painel. O painel tem uns Bora Vents, em cor prata, né? Que é realmente do Bora, em 4,5. Cara, esse é um diferencial legal mesmo. É, ele é um diferencial, porque normalmente todo mundo usa o preto. Eu gostei do Prada, que ele harmoniza muito com o kit de aço escovado, que é uma outra parte, né? Que é o kit de aço escovado do Golf Limited, que esse carro tem, tá? Na parte de volante, o volante é do Golf MK7 TSI, tá? O original, e ele tem o comando de atender o celular e tudo. O telefone, né? E tá funcionando tudo direitinho os comandos, né? Funcionando via cabo, tá? Ah, top! A gente pode, como se fosse o original. Caraca! A gente usa contor de longa distância, que é até mais fácil, né? O contor de longa distância é mais fácil, só que quando acaba a bateria do contor, você tem que abrir o volante pra trocar. E o volante com airbag, já sabe, se não abrir direito, é problema. Coloquei, é realmente, fizendo um chicote original, né? Com toda a fiação e tudo certinho, pra não ter esse problema, né? Dando prosseguimento aqui nas modificações, nós temos a manopla do Golf MK7 GTI manual, tá? Que é, detalhe, o GTI não veio pro Brasil, que você falou, né? E você trouxe a manopla de fora, né? É, o GTI manual não veio pro Brasil, né? Isso. Aí, galera, o que que acontece? Temos também, de modificações internas nesse veículo, o forro de porta, né? Nós fizemos uma personalização com o tecido do Golf MK7 GTI também. Sim. Pra ficar bem harmônico ali, de forro de porta com banca. Manopla, tudo bonitinho. Manoplazinho, tudo ali, harmônicozinho bacana, tudo combinando, né? Fazendo um abutamento. Também temos a chave de luz, que é da Amarok, tá? Ela é original. Show! Comprei o original da Amarok, uma chave que eu já achei, na LiveX, né? Fora de Brasília. Bacana! Bacana! E pra finalizar, a cereja do bolo é uma peça que pra mim tem um significado, assim... Esse é especial! É, é especial. Pra mim foi uma coisa, assim, muito... Eu sempre achei muito bacana a parte do xadrez, do tecido de xadrez. Sim, sim, é tradicional, né, Volkswagen, né? Desde a época do GT, da década de 80 e tal. Exatamente, então traz aquele ar, assim, de exclusividade pro carro, porque... E uma nostalgia também, né, velho? É um projeto muito clássico, todo mundo usa muito bege, muito, né, aquela cor terra-cóps. E eu sempre quis trazer uma coisa diferencial, um projeto realmente, uma coisa diferente pra esse carro. Sim. E aí, por fim, eu vou contar a história rápida pra vocês. Arrocha. Eu tinha levado, né, o carro fazer um orçamento da Stock Car, com o Jeffão. Show! E na quinta-feira nós fechamos a ordem de serviço. E ele ficou com meus forros de porta pra fazer a parte da personalização de tecido, de xadrez, no forro de porta. E no banco ele falou assim, olha isso, eu não preciso porque eu já tenho o mod do seu banco. Uhum. E eu vou... Eu corto aqui e quando você vem, só vem e coloca a carro. Show de bola. Deixei na quinta-feira. E aí, chegamos, acabamos um sábado ali mexendo no Instagram, no Facebook e encontrei os bancos originais do Golf MK7 GTI. Nossa, aquele achado. Aquele achado, porque eu ia fazer o quê? Ia pegar o meu banco original e fazer como se fosse uma réplica. Uma réplica, é. Exatamente, do banco do... Que já ficaria muito bonito, por sinal, né? Ficaria, ficaria muito bonito. Mas... Mas, assim, o que acontece? Vamos falar agora sobre o banco realmente. Cara, o banco me traz um conforto. Eu viajo com o carro, eu não sinto dor nas costas, ele tem apoio de lombar, né? Então, e ele tem o conforto de um carro realmente, assim, vamos dizer, de luxo, né? Porque é uma classe especial da... Sim, sim. O Golf MK7, então, tem um ar de conforto no carro. É outra ergonomia, é outra espuma, né? Com certeza, é diferente, né? Então, já ficou diferente de ser o original. E aí, a história foi essa. Encontrei o banco anunciado no sábado, tentando falar com o Jeffão, você já tinha cortado o tecido. Jeffão, não corta. Deu, eu deve ter dado o desespero, meu irmão, se tivesse que cortar o tecido, eu tô enrolado. Falei, meu Deus, eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou ficar com dois bancos, dois homens de banco, tudo tecido. Aí, eu falei com o vendedor, fiz um sinal. Falei, cara, segura o banco, esse banco é meu. Aí, no domingo de manhã, o Jeffão, olha isso, não cortei ainda não, eu vou cortar a segunda. Eu falei, cara, então, aborta a missão. Nem corta. Nem corte. Eu comprei o banco, ele falou, pô, que massa e tal. E aí, eu comprei o banco, ele fez almoço no Mercado Livre, mandou o banco pra mim, pra mim ter uma confiança. Show. Terça-feira, chegou o banco, já fiquei doido, e aí, levei pro zero, o Zé instalou. Então, assim, tem um significado muito importante pra mim os bancos. Ah, com certeza, mano. E trazer pra mim, ser útil, na verdade, né? Sim. Além de ser útil o banco, tem essa história que foi muito bacana. Não, show de bola. Mano, esses achados é muito top, velho. É muito legal, muito legal. Cara, você imagina na réplica, você levando o negócio pra fazer uma réplica, e você tem ali agora. O original, caraca, mano. Cê é doido. Hoje, você tem um Golf GTI original, já é difícil, mas aí, só os bancos. Só os bancos. Ah, por sinal, só pra afirmar a história, esse banco, eu comprei de uma pessoa, que tem um Golf MK7 GTI, e ele tava desmontando o carro pra fazer um track day. Então, o carro original, que é o doador desse banco, ele é um Golf, um stage, aumento de turbina e tudo mais, já voltado pra linha track day. Ele deve ter voltado o banco de cônjuge, do Spark, etc, né? Ele tirou o cudo, ele tirou todo. A livre de peso. Ele fez a livre de peso, tirou o painel, os forros de porta, ele ganhou até os forros de porta, mas ele já pode dar linha. Sim, sim. Mas tem todo o interior que fez, então, assim, também é um projeto diferente, né? Não conheço o dono, só conheci por essa negociação. Não, foi uma oportunidade pra ele e pra você, né? Não, com certeza. Mais pra linha, né? Que eu tenho muito tempo. Com certeza, mano. Show de bola. Então, galera, agora falando sobre a parte do exterior do carro, né? Show. Fizemos o mascaramento na parte do farol, a máscara negra, né? A famosa máscara negra. Top. É uma parte também que teve modificação na dianteira, né? Foi bem clean. Na parte traseira, esse carro com o C2010, ele veio com a lanterna vermelha e aí eu comprei também a parte de lanterna original, né? Que é a máscara negra, né? Isso, que é a máscara negra. Com a lente transparente, né? Lente transparente, que é a do corpo do C2010. Top. E a ponteira vale em áudio, né? Essa é a parte da externa. E agora falando sobre as rodas, é as rodas da marca Rodeira, Rodeira TNB, que são cinco unidades, né? Que tem no veículo, contando com o steppe. A parte traseira é as talas 9,5. Na dianteira são talas 8,5. E o steppe, o steppe também é 8,5, né? Cara, a caixa do Golf é muito grande, né, velho? É, é grande. Mas até que ficou bacanado os 18 no Golf. Ficou, ficou bonito. Ficou tranquilo, não ficou nem tão grande, nem tão pequeno. Ficou harmônico demais, velho. Ficou harmônico. E falando sobre, aproveitando isso aí, né, falando sobre o porta-mala, aí no porta-mala vai ter a sonorização, né? Sim. Que vai ser na porta, na parte interna, eu vou ter um kit de duas vias da marca Hertz, o amplificador é também da marca Hertz e o sub-off também. Então, esse trio básico, né, um som bem de qualidade. Só o aparelho mesmo, que é pai ou nem o resto, é tudo Hertz, né? Isso, tudo Hertz. A afiação também não é Hertz, mas é da segunda linha deles, né? Massa. Porque a Hertz realmente não fabrica cabeamento. Mas também veio de fora esse cabo, esse cabo também é da montadora, né? Show. Da montadora Hertz ali. E o amplificador, no caso também o som, é um DVD-pile, né? Top. Doitinho. Bacana. Agora falamos sobre suspensão A. A suspensão A conta com um sistema de hardline, feito pelo Zé Carcuston. Show. O nosso amigo, né, e querido Zé. Zé é brabo. É brabo, ele é diferenciado. Melhor do Brasil, mano. Igual a gente tava conversando aqui, até é doido. O cara tem uma visão poderosa, até falando sobre um pouco da visão dele. Quando eu levei o carro pra fazer um orçamento, ele ficou ali uns 10 minutinhos olhando pro carro, vendo detalhes, falou, cara, ó, se o carro tem um kit de arco escovado no painel, então acho que eu poderia colocar um cilindro. Um cilindro em arco escovado. Um cilindro em arco escovado, que vai harmonizar ali. Ah, tem a parte dourada do ribite das rodas, então vamos botar aqui também as conexões. É os detalhes que fazem a diferença, né, velho? O cara ali tem uma visão muito diferenciada. Ele foi colocou ali, né, os detalhes de conexões na cordorada pra combinar ali com a roda, né, o limite da roda. E aí ele vai pegando ali um detalhe, pegando, catando ali, o cara é diferenciado. Então ele fez o... Fez com a ideia dele, né, as conexões de hardline, fez também... Aí ele fez também o sistema de bolsa, o que tem de bolsa no carro. Sim, sim, importante. É o pontificador 7.0, o cara harmonizou muito bem em questão de peso e conforto do carro. Conforto. Com excelente, o carro anda como original, não sinto nem muita diferença de um carro original, mais que pareça, né, mas conta com o sistema de mangueiramento de trama de aço, né, tem o 2, é, compressor elétrico HKI, tem o bloco de válvula da marca Tebão e o gerenciamento também da marca Tebão, Aicista, né. Bom, galera, gerenciamento Aicista é top demais. E tem um detalhe, galera, esse projeto aqui, que eu estava conversando com o Maurício, esse projeto já está na reta final, como os outros três projetos, né, Maurício, que você esteve. E ele vai falar agora o detalhe a respeito dessa reta final e o que vai virar esse projeto. É, galera, o que acontece? Esse projeto, como o nosso grande amigo Bruno já falou, o projeto chegou ao final, já tivemos vários momentos especiais, já fizemos algumas viagens com o veículo, último, curti bastante, só que todo projeto vence, né, meu amigão? Então, esse aqui chegou ao fim e o carro está à venda e o novo projeto vai vir com uma pegada também exclusiva, diferenciada. Volkswagen. A linha Vag, né. Top. Achei um, peguei um achado aí, na verdade, esse motor seria a última, eu já tinha um projeto em mente, né? Sim, sim. O motor seria a última peça. A última peça, é. Mas como veio primeiro, é a oportunidade, né? A vontade de Deus, a gente foi que eu gosto mesmo. Sim. Apareceu a oportunidade, eu peguei, abracei. É um motor VR6 3.2, de ponte caída. Nossa, brabo demais, né? É um motor 250 cv. Ah, um detalhe, esse motor, ele é injeção indireta, então tem uma parte de, vou botar uma Futec ali para fazer a injeção dela. Sim, sim. Então, o motor VR6 3.2, 250 cv, né? Ele veio com o câmbio do Golf VR6 2.8 24 válvulas, que é o Golf manual. Caraca, e já veio com o câmbio. Nossa, o Golf manual, seis marchas, né? O Golf manual, seis marchas. Esse câmbio é dos Golf numerados, né? Daqueles 99 unidades. Sim, sim. Então, é um câmbio muito raro, é um câmbio full-play nesse motor. É, vamos dizer assim, o câmbio é mais raro do que o carro, né? Sim, esse câmbio é mais raro do que o motor, vamos dizer assim. Caraca, é verdade, não, verdade. Porque a KN você acha vários automáticos aí, é. Sim, você consegue. Então, vai vir um projeto, projeto, na verdade, era um projeto que a pessoa começou, não conseguiu terminar o projeto, ele colocou a venda porque estava com necessidade financeira. Sim, acontece. Aí eu consegui abraçar, Deus abençoou. E assim, então é isso, o projeto vai vir diferenciado. Aí tem alguns detalhes no motor, que seriam as adaptações necessárias, né? Ele tem o cárter do Golf, do Golf MK4, o R32. Caraca, mano. Que é o Golf que não veio para o Brasil, né? Sim, o R32, tão sonhado aí, né? Isso, como a mecânica, vamos dizer, é a mesma, né? Vamos dizer assim. Sim, é, bem próximo. Tem o cárter nesse motor, porque o cárter do R32 é mais baixo do que o da KN, né? Então, precisa desse cárter para fazer esse projeto. Claro, claro. A pessoa não teve que eu já tinha corrido atrás. A parte dos suportes dos motores também, né? O suporte do motor também é do Golf, 2.24 válvulas, que também é dos numerados, dois suportes, né? Caraca, velho. E também tem o filtro de óleo, é do Passat CC 3.6, que também precisa ser menor e caber no motor para caber no cofre. Para caber no cofre, isso. E o cofre do próximo projeto, que eu não vou dar spoiler, não vou falar o carro. Algumas pessoas que me seguem no Instagram já sabem. Show. Galera, todos os links aí de Instagram, anúncio do carro, até eu deixar o Instagram do ZK também, vou deixar tudo aqui na descrição para vocês verem aí também. É verdade. E aí é isso, galera. No próximo projeto, a gente vai vir com essa pegada diferenciada e acompanha aí. O Bruno vai estar junto conosco. Isso, vamos acompanhar desde o início. Vai estar, vai estar fazendo algum serviço para mim, se Deus quiser, no veículo. Bora. Vai ter muito conteúdo que vocês aqui vão acompanhar desse novo projeto. Só que segue o cara, faz aquele todo processo de dar o like, de seguir o nosso amigo. Sim, sim. Assina aquele... O sininho. E vamos para cima, galera. É isso aí. Então, agradeço você que assistiu até aqui. Obrigado, deixe seu like aí no vídeo, tá? E galera, falando sobre sonhos, né? Eu sempre vivi sonhos, principalmente na área automotiva. Nunca desisti. Nunca passei por cima de ninguém para conseguir as minhas coisas. E Deus sempre me abençoe. Então, não desista. Vai ter pessoas do seu lado. Pessoas que você considera como um amigo. Isso não é que eles chegam. Isso eu falo porque eu vivo isso. Um novo projeto de pessoas ali do meu lado que realmente, infelizmente, não vamos dizer, não me motivou, né? Eu não preciso de motivação. Mas eu vejo que não está feliz com o meu sonho. Então, cara, segue. Segue firme no teu sonho. Se tu gosta, tu quer. Cara, sem atravessar ninguém. Se quiser ninguém, então vai que consiga. Entendeu? Você vai conseguir. Mas é isso, galera. Não desista dos seus sonhos nem com uma palavra de desmotivação. Nem com uma palavra diferente disso. Mas fique em fé que você vai conseguir. E Deus vai abençoar, meu irmão. Obrigado a todos vocês. E é isso aí. Tamo junto, mano. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. É nóis.